Mas afinal, quem não tem direito a receber o abono do PIS de 2019? Vem comigo neste vídeo para você ficar sempre bem atualizado. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Muitas pessoas fazem confusão e eu quero trazer esse conteúdo aqui para entender, para que você possa entender. Quem é que não tem direito a receber o abono do PIS? O abono do PIS de 2019. Hoje, nesta data, está sendo liberado o PIS para os nascidos no mês de janeiro e fevereiro. É o PIS do ano-calendário 2019. Para entender quem não tem direito a receber o abono do PIS em 2019, fique atento. Se você estiver inserido em uma das situações, qualquer uma dessas que eu vou citar agora, você não terá o direito. Então, não tem direito a receber o abono do PIS de 2019 aquelas pessoas que têm menos de 5 anos de cadastro no PIS. Ou seja, começou a trabalhar com carteira assinada há menos de 5 anos, então não tem direito ao PIS. Só esta condição já impede você ter o direito. Se você recebeu mais do que 2 salários mínimos em média no ano de 2019, você também não terá direito. E tem uma outra situação, se você não trabalhou nem um mês no ano de 2019, você também não terá direito a receber o abono do PIS, pois são as pessoas que podem receber aquelas que estão cadastradas há mais de 5 anos. receberam no máximo 2 salários mínimos em média em 2019 e trabalharam pelo menos 30 dias no ano de 2019. E poderão receber R$91,66 por mês trabalhado, o que é equivalente a um salário mínimo no ano. Para quem trabalhar os 12 meses, poderá receber até R$1.100. E hoje é a data que começa esse calendário da liberação do pagamento para quem nasceu no mês de janeiro e fevereiro, que pode ir lá na Caixa Econômica Federal, receber, pode receber até R$1.100. Agora comenta aqui, essa informação foi útil para você? Se você acha que ela foi útil, deixa o comentário aqui embaixo. Foi útil, e se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, compartilha com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate. Ao levar essa informação, pois é muito importante, milhares de pessoas acabam deixando de receber o PIS por falta de conhecimento. Então você pode sim ajudar essas pessoas a receber o abono do PIS ao compartilhar essas informações. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós produzimos um novo conteúdo, você ficará sabendo e eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.